É isso meus queridos amigos, Fluminense conquista a vitória contra o Madureira, placar bem magro, mas a cabeça mesmo de todo mundo está na quinta-feira, né? Então vem comigo, vamos falar um pouquinho sobre Fluminense e Madureira. Alô torcida, tricolor, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira e estamos de volta para as últimas informações do Fluminense. Nesse vídeo aqui vamos comentar um pouquinho sobre o jogo Fluminense e Madureira. Já vou colocar na tela para você o seguinte, o resultado do jogo. O Fluminense venceu com gol, adivente quem? Dele mesmo, Lelê, meu amigo. O Lelê é um absurdo no Campeonato Carioca, meteu mais um gol aí brigando pela artilharia, né? O nosso querido Lelê e com isso o Fluminense venceu por 1x0, gol no segundo tempo e é isso, né? Na tabela do Campeonato a gente vê o Fluminense voltando a liderar o Campeonato Carioca, né? É bem verdade que ainda falta o rival Flamengo, Nova Iguaçu, Botafogo, vai faltar a maioria aí. Falta todo mundo, né? Só jogaram hoje, o Fluminense deu uma adiantada aí porque quinta-feira vai jogar o grande jogo da temporada até aqui. Fluminense LD1 em Quito, primeiro jogo da final da Recopa, mas voltando a falar aqui do jogo, Fluminense venceu a partida, é isso, cara. E continua aí invicto, Fluminense mantém a sua invencibilidade, né? Fluminense tá bem, não perdeu ainda na temporada 2024, mesmo utilizando o time de meninos, agora utilizando o time reserva, com o time titular, beleza. É claro que longe de apresentar um futebol que a gente está acostumado, né? Fluminense mostrou um pouquinho, foi contra o Bangu, né? O primeiro jogo que o Fluminense jogou pra caramba, né? De lá pra cá, o Fluminense ainda se adaptando muito, ganhando um pouco de ritmo, conhecendo seus novos jogadores, né? Tudo isso conta bastante. Na tela pra você, o time que foi escalado por Eduardo Barros, né? Já que o Diniz está de fora, estava de fora, mas é claro que o Diniz que escalou esse time, né? Bom, Felipe Alves no gol, Felipe Andrade, Antônio Carlos e Diogo Barbosa realmente fizeram ali três zagueiros, né? Dois alas e um zagueiro, Fluminense é isso mesmo, o Fluminense jogou com apenas um zagueiro, né? Gabriel Pires fazendo meio de campo e de vez em quando ele ia lá pra zaga, né? Na saída de bola, igual os volantes costumam fazer. Alexander, Lima, Davi Terans, Douglas Costa, Lele e John Kennedy, né? Esse foi o time escalado, cara, no papel, que time bom, mano. No papel, time excelente, muito bom esse time do Fluminense e esse time reserva. Porém, a gente entende, né? Eu vou até explicar pra vocês o que está acontecendo. Eu vi muitos torcedores mandarem mensagem um pouco revoltados, né? Cara, o Fluminense não jogou nada. Mesmo time com vários jogadores individualmente assim, muito bons. E o Fluminense não conseguiu performar muito bem. O porquê disso, né? Galera, simples. É a primeira vez que eles jogaram assim, né? Com dois alas, um zagueiro e tal. Os jogadores ainda estão se conhecendo. Ainda estão se adaptando ao Fernando Diniz, né? O estilo de jogo dele. É claro que os jogadores aqui como John Kennedy, Lele, Lima, Alexander, né? Diogo Barbosa. Esses caras de agora não contam muito. Mas olha, esse time particularmente... Vamos contar aqui, ó... De jogadores que chegaram agora. Felipe Alves, um. Mas ele é goleiro. Não vou desconsiderar. É... Douglas Costa. Davi Teranjo, dois. Gabriel Pires, três. Antônio Carlos, quatro. Então, quatro jogadores aí, né? Ainda no início de trabalho. Então, assim, a gente tem que ter paciência e calma. Mas deu pra ver que é um time que tem qualidade técnica individualmente. É muito bom. Falta ali... O entrosamento, né? E esse entrosamento, pessoal, só vão conseguir com o tempo. Jogando muitas vezes juntos. E a gente deve ver mais esse time reserva aí, atuando no campeonato... Na temporada de 2024, tá? A gente deve ver mais disso daí. Bom, o que aconteceu no jogo foi o seguinte. Antes de falar, recadinho. Se você não se inscreveu aqui no canal Hora do Flu, se inscreva. Pra mim, vai ser um prazer e um presente muito grande ter você aqui comigo. Aproveita e ativa o sininho tricolor pra todas as notificações. E assim, você não perde nada que sai sobre Fluminense aqui no canal Hora do Flu. Se você quer nos ajudar o canal a continuar crescendo, não esqueça de clicar no like. O Trico Like é muito importante e nos ajuda demais. Você que já clicou, você que já é inscrito, muito obrigado pela parceria de você. Tamo junto. A nossa parceria é top. Agora, voltando a falar sobre esse time aqui, gente, é um time totalmente diferente, novo. O Fluminense nunca jogou nesse estilo. O Fluminense nunca jogou desse jeito. Então, foi novo pra todo mundo. Até pra quem já tinha uma caminhada com o Fernando Diniz. No mais, eu acredito que individualmente, eu vou falar pra vocês. Douglas Costa. Eu consigo ver o Douglas Costa performando muito bem. O Gabriel Pires, eu vejo que ele tem qualidade. Só um jogador que eu ainda acho que tá faltando bastante é o Terence. Até agora, o Terence mostrou um ou outro lance assim. Você vê que ele tem qualidade, mas até agora parece que falta alguma coisa pro Terence. Mas entendo também por causa da falta de ritmo. Não mais assim, todos jogadores interessantes pra caramba. O que me quebrou aqui nesse jogo é que foi um jogo bem ruim, né? Falando baixo aqui pra ninguém ouvir a gente. Jogo fraco, né? Jogo ruim. Um time caminhando em campo. Um time que parecia que tava pesado. Um time que meio que sem saber o que... Eu senti os jogadores um pouco perdidos ali. Sem saber o que fazer. Qual a movimentação. O Fluminense toda hora indo pra linha de fundo. Aí chegava na linha de fundo. Eu, vai cruzar pra dentro da área e vai fazer alguma coisa. Não. Retornava tudo. Ia lá pro meio de campo. Isso já tava irritando. Então, era o Fluminense que tinha uma posse de bola que não era progressiva, né? Não era uma posse de bola realmente que levava perigo ao time do Madureira. Era posse de bola porque o Madureira falou, cara, fica essa bola aí porque a gente vai esperar aqui pra espetar no contra-ataque. Foi exatamente isso que aconteceu. Mas foi um jogo tecnicamente muito ruim, né? Um jogo tecnicamente ruim, fraco, com poucas jogadas, poucos envolvimentos, zero movimentação no primeiro tempo. Você viu um Fluminense ali... Eu acho que o grande lance de perigo no primeiro tempo foi um chute do próprio Douglas Costa. Aí, de fora da área, né? Onde ele chutou, chutou muito bem de fora da área, o goleiro fez uma defesa. Não mais foi isso, né? Um time assim que não conseguiu encaixar muito bem. Mas, recapitulando, acredito que isso é por causa do início do trabalho. Vai acontecer. Esse time vai funcionar. Mas hoje não funcionou. E vamos ser sinceros, né? Quando que o Fluminense funcionou no jogo contra o Madureira? Galera, simples aqui a análise. O Fluminense começa a funcionar quando entram Ganso, Arias, André. Quando entrou o trio, aí, meu amigo, o Fluminense começou a envolver. Envolvi, toque, transição de um Arias absurdo. Paulo Henrique e Ganso clareando todas as jogadas. Passe de primeira acelerou muito bem. André também. Então, meu amigo, entrou o trio, acabou. Aí é outro jogo, aí é outro nível. E aqui a gente tem que começar a pensar na diferença que nós temos ainda de time. O time titular ainda é infinitamente melhor do que o time reserva, apesar de bons nomes. Por quê? Porque, meu amigo, eles já estão muito entrosados, cara. Eles já estão muito entrosados. Tecnicamente também é muito fora da linha. Cara, quando o John Kennedy entrou no jogo, começou a mudar tudo. John Kennedy, não. John Arias. Começou a movimentar para lá na direita, na esquerda, no meio, lá atrás, lá na frente. Porque o John Arias é assim, né? Ele é impossível. Aí o Ganso já entrando, armando tudo. Como eu te disse, aí o Fluminense começou a jogar um pouco. E foi só um pouco, tá? Foi a entrada dos jogadores. O Fluminense deu uma pressão, melhorou um pouquinho. Até onde veio o gol do Lelê, numa jogada muito legal, né? De John Arias, Paulo Henrique Ganso, Diogo Barbosa, cruzando para dentro da área. E o Lelê, meu amigo, ele embaixo da trave, não tinha como. E ainda mais que a Carioca, aí ele faz gol de verdade. Aí ele fez o gol, que deu a vitória para o Fluminense. E depois do gol, gente, até com o André, com o Ganso, com o John Arias, O time deu aquela acalmada, fizemos o gol, tá tranquilo. E o porquê disso aqui, né? O porquê disso aqui? Eu acredito, aí já é opinião, né? Como tudo que eu tô falando aqui. A gente tem um jogo muito importante em Quito. E a cabeça dos jogadores estão contra a Lidu, gente. Essa é uma realidade, só acontece muito no futebol. Isso não é uma novidade do Fluminense. Isso não é novidade no futebol em si. Os jogadores estão se poupando porque eles querem dar a vida contra a Lidu e conquistar um título inédito. E eles estão errados? Fala pra mim. Será que eles estão errados em pensar assim? Não. É o Carioca, gente. Apesar de querer o tri da Guanabara, o tri carioca eu quero, né? Mas o foco é a Recopa. E eu senti muito isso. Depois que entrou os jogadores, fizeram o gol, geral freou aí porque, cara, aqui não é o nosso foco. O nosso foco é a Recopa. Então agora, em si, não tem mais desculpa. Fluminense vai buscar aí esse título da Recopa, se Deus quiser. O que eu queria trazer pra você também é que nós tivemos estreia. Han Lucomi ainda não. Mas o Marquinhos fez a sua estreia, entrou bem no finalzinho. Eu, sinceramente, não deu pra ver nada de Marquinhos. A única coisa que me chamou a atenção é que ele realmente é muito rápido. Ele tem muita velocidade, ele tem uma força física interessante. Ele é um jogador que pode nos ajudar. Mas, de qualquer forma, não deu pra ver muita coisa. Foi um jogo mais paradão do que... Foi um jogo meio parado. Mas o importante são os três pontos, tá, gente? Focar nisso. O importante é os três pontos. É o Fluminense manter... É... Tá? O Fluminense está invicto. Não perdeu ainda no campeonato. Isso é muito bom. É continuar assim, caminhando. Porque depois da LDU tem um grande jogo contra o Flamengo. Que ainda não se sabe se o Fluminense vai jogar com time titular contra o Flamengo ou time reserva. Vai depender de como estiverem os jogadores, né? De como que vai estar depois da altitude de Quito, aonde o Fluminense enfrenta a LDU. Agora é isso. Agora é pensar na LDU e aproveitar a Fluminense três pontos por aí mesmo. Comente o que você achou desse jogo. Fala pra mim se você gostou. Se você não gostou, eu quero saber a sua opinião. Não esquece. Se inscreve no canal. Clica nesse troco like pra ajudar a gente. Você que chega até aqui no fim do vídeo. Isso é muito importante para o canal Hora do Flú. Falações de Colores. Fiquem todos bem. E tchau e valeu pessoal.